A Raquel mencionou e que se conecta com uma resposta que o João deu, a pergunta da pessoa da música e que, bom, acho que tem... Quando você falou do rap, me lembra uma coisa de um filme, só agora eu vi há muito tempo, é um filme da Júnia Torres, lá de Belo Horizonte, que é o Aqui Favela o Rap Representa e que tem uma fala final, que se eu não me engano é do Milton ou do Mano Brown, não me lembro muito bem, que fala que o rap é o livro de história da Quebrada, porque a Quebrada não tem como contar a sua história, porque a Quebrada não conta a história, entendeu? Então a música, e no caso o rap, é a única maneira de a gente conseguir transmitir essas histórias e de fazer essa transição das experiências e das memórias. Isso obviamente resgata com o que o João falou da música, que é isso mesmo, é uma forma de que na música também essas histórias e essas vidas são contadas e dar a ver a dimensão do que a gente queria com esse filme, que é achar uma forma de contar a história dessa Quebrada, a história das periferias, a história dos trabalhadores, dos trabalhadores, a história daqueles que não contam a sua história. E esse era o grande desafio do filme, esse era o maior objetivo, e tudo isso que a gente está falando, tanto do Orph, achar a medida correta do Épico, até mesmo a atuação, que foi algo que ela mencionou ali, era justamente isso, como a gente vai situar, em termos de linguagem, essa história, o que a gente vai poder usar como arsenal de cinema mesmo para poder contar essa história e achar o jeito mais justo, mais certo de contar essa história. Pensando que é uma história que parte da gente, sim, inventamos, eu e o João criamos, só que no nosso processo e no cinema que a gente faz, essa nossa criação é feita em relação direta com a realidade. A gente não tem tanto apego às nossas ideias a ponto de desprezar o lugar onde elas vão acontecer e as pessoas que vão realizá-las, entendeu? Então, existe um diálogo em que tudo é construído a partir das pessoas, esse filme foi feito para ele, foi feito por ele, foi feito com ele, e também feito por e para aqueles lugares em que a gente fez, principalmente os lugares em que a gente vive com o Tais de Ouro Preto. Então, enfim, é só dizer um pouco do que era o processo do filme. A hora da estrela foi uma experiência para você? E isso foi? Eu não vi a hora da estrela, eu não li também. A gente não ouve o que você fala aqui, Marcos. O Marcos perguntou se a hora da estrela foi algum tipo de referência para o filme. E o Afonso disse que não viu o vídeo. Eu queria falar sobre essa relação que o Afonso estava falando do rap e com a vida e a história que o rap conta, que traz. Eu, no penúltimo dia, que eu conheci o Marquim, que é o ator do filme do Adirley, e já tinha visto ele em outros filmes e coisa e tal. Aí o Adirley me apresentou a ele, nós conversamos um pouco depois do filme, e ele falou comigo uma coisa assim, o rap fez, eu fazer, eu estar aqui hoje, foi por causa do rap, o rap foi a minha escola. Então, desde a época do Vizinhança, eu penso da mesma forma, que o rap foi o que me motivou a fazer esses filmes, a entender as coisas do mundo. E foi a minha escola mesmo, assim, que eu sou semi-analfabeto, tem ensino fundamental e completo. Então, para mim, conseguir uma oportunidade para fazer as coisas era bem mais difícil. E o rap foi me mostrando que não era bem isso aí, que o cara negro, o cara da periferia também, podia pensar por si próprio, podia ter suas ideias e expor ela da forma que ele achava melhor. Então, o rap deu essa liberdade para a gente poder criar e poder mostrar a nossa história. Então, essa questão do que o Afonso falou, assim, de trabalhar junto, de fazer um filme junto, de construir junto. Então, eu acho que essas coisas mexeram muito comigo por esse fato também de eu curtir muito música, curtir muito rap e ter aprendido muito com isso. E também dessa questão de que eles são de outro universo, como ele falou da literatura, lá, mesmo nos livros, e eu nunca li nenhum livro na minha vida. Nem o roteiro do filme, nem o livro. O roteiro de 210 páginas, como é que você lê o roteiro todo? É, tipo, a questão também da criação de todo dia, de um roteiro lá, mas sabia que não ia fazer aquilo. Eles já estavam escrevendo de noite, assim, pô, leis pra quê? Ficam presos nesse, entendeu? Então, é uma coisa de criação junto mesmo, assim, e essa liberdade que a gente tem pra trabalhar junto, e essa confiança de um no outro, de se confiar no que eles põem pra gente fazer, e a confiança que eles têm com a gente também, de poder criar e improvisar. Eu acho que esse filme foi feito com muito essa relação da amizade e da confiança no trabalho de cada um. E eu fico muito feliz também de estar aqui hoje e poder falar isso aí pra todo mundo. Bom dia, eu peço desculpa aí, pessoal, se eu tenho chegado atrasado e tal. Ô, papai, quero continuar trabalhando, hein? Vai voltar, não. Bom, meu nome é Adriano, eu sou Adriano Araújo, sou de São Paulo, e sou parte integrante desse... desse grupo maravilhoso aí, e aprendi muito com essa rapaziada. Ou seja, a questão da música, a questão do rap, e não é só o rap, né? Mas o rap, ele permeia o desenvolvimento intelectual primário do jovem da periferia. Eu sou de Itaquera, sou nascido em Santo André, mas sou criado em Itaquera, eu sou do tempo que... Quando eu fui morar em Itaquera, na zona leste de São Paulo, que era o extremo, tá, da zona leste de São Paulo, é assim, morriam dois de manhã, dois de tarde, ficavam três amarrados pra morrer de noite. O rap, e não é só o rap, o rap é um dos fatores que ele tem essa relação com a construção intelectual do indivíduo infantil juvenil periférico, até a sua fase adulta e tal, como um todo. Mas tem outras coisas, assim, também que permeiam, que a gente... Eu acredito que, inclusive, na minha vida, sinto uma influência gigantesca, é absurdo. No caso, eu sou um cara assim que... Pô, Zé Negão, como é que você tá ouvindo punk rock? Eu ouço Ramones, eu ouço Vibretos, eu ouço Def, que é a primeira banda de punk rock do mundo, e é constituída por três negão e tal, dreadlock, quase não se fala disso, se fala muito de Billy Iver, ele esquece do Def, então, os caras que criou o punk rock, né? E tem toda uma relação, assim, com o meio que a gente tá inserido, né? Porque você aprende... Na periferia, você aprende que a arte... Primeiro contato com a arte da periferia, bicho, muro rabiscado, o vizinho xinga, que a polícia aprende, bate, pinta o saco de spray, a cabeça e tal, né? Então, você tem essa ligação do bicho, a ligação com o esporte, que você vem com o basquete de rua, aí você vem com o basquete... Hoje, muito mais do que outra hora, mas é um esporte que eu pratiquei durante mais de 20 anos na vida também, infelizmente, não posso mais que o cabelo branqueou e o joelho resolveu ter artrose. O skate, skateboard, ele tem uma relação muito grande com isso, e tudo tem uma internação com a música, sabe? Aí você aprende a ouvir o reggae, você aprende... Isso tem uma ligação política muito absurda também, porque quem está na periferia, quem foi jogado para a periferia? O negro foi jogado para a periferia, o nordestino foi jogado para a periferia, os caras que são pobres são esses caras, são os caras que estão lá no fundão, que estão na favela e tal. A grande massa da periferia é essa massa. E a música, a gente, a nossa música. Então, você acaba tendo... Onde tem o rap, vai ter o samba, é claro que vai ter o samba, a música periférica, tem o samba, tem o... Mas eu sou um cara privilegiado, eu tive a oportunidade, assim, quando... De 100 amigos meus de infância, de escola, né, eu tenho... Posso contar aí, de 70 a 80 que estão presos, o presidente Mestre Zal, o presidente Bernardes, no mínimo 100 anos de martelo batido, de cadeia para tirar. Infelizmente, eu passei por esse processo também, então, aquilo ali tem um pouco de... Eu vou falar disso daqui a pouco, da vivência do filme, do que é aquilo para a gente. Mas eu ouvi o punk, por exemplo, o rap, o punk, eu ouvia o publiqueno, era uma outra dinâmica de música também, o rap tinha publiqueno, cachemone e tal, e o punk é anarquismo, né, e isso trouxe a visão do quê? Pô, você está no anarquismo, você começa a entender que anarquizar não é só pintar o muro dos outros, a porta e tal, não sei o quê, né, quebrar lixeira, não. Aí você começa a entender que tem um sistema te oprimindo, tem um governo te oprimindo, tem gente de tudo quanto é jeito te oprimindo, aí você cai para o nicho da literatura, eu preciso conhecer um pouco mais, eu vou falar de anarquismo, eu vou praticar anarquismo, eu tenho que entender o que é anarquismo e tal, isso traz uma libertação muito grande, mas é irrisório ainda o número de membros que têm acesso a essa libertação. Eu, quando comecei a fazer, a estudar cinema, a fazer cursinho de produção de vídeo, e cursinho de arte e tal, eu tive aula com um grande amigo meu, vou me permitir citar o nome dele aqui, que é o Lincoln Peri, que talvez alguém conheça os trabalhos do Lincoln e tal, eu trabalho muito com o Lincoln também, inclusive através dele eu tive a oportunidade de conhecer João, Afonso e tal, toda essa galera maravilhosa, e eu falava, pô, Lincoln, fazer cinema, cara, eu sou negão, velho, eu sou de Itaquera e tal, barrigudo, sem dente e tal, cheio de frieira no pé, e falava, mano, quem falou que você não pode, porque o Lincoln é do Capão Redondo, é do outro extremo da, sabe, da periferia, da cidade de São Paulo e tal, é do outro extremo da cidade, mas tem os mesmos problemas que nos atingem e tal, e o Lincoln é um cara que é doente por punk rock, tanto quanto eu, por basquete de rua, é doente, sabe, pelo rap, e eu aprendi com o Lincoln, um cara branco, militante, pra cacete, sabe, que o cara negro, o cara do destino, o descendente indígena, ele tá na periferia, e a música vai ensinar ele e tal, e a gente divide muito isso, e a gente pode fazer cinema, a gente pode estar aqui no cinema, a gente pode pensar, porque tem uma, foi, foi,